Sua mente está mentindo pra você e eu vou te provar. Bom, antes de entrar no assunto eu quero me apresentar, pra você que não me conhece, eu sou hipnólogo professor Baitello há 22 anos, eu sou hipnólogo, e já ajudei a reprogramar a mente de mais de 9 mil pessoas pra desbloquear as suas vidas. E por que eu falo que a sua mente está mentindo pra você? Por quê? Vamos pensar que você tem um desejo, tá bom? E esse desejo está difícil de acontecer. E aí, por estar difícil de acontecer, você acha que aquilo não é pra você. Falar, ah, professor Baitello, olha, eu tô tentando, mas tá tão difícil. A dificuldade que você tá sentindo agora, sabe qual que é? A tua mente mentindo pra você. E eu vou te explicar, existem bloqueios que nós temos desde a infância, geralmente entre 6 e 12 anos de idade. Como é que eu sei isso? Porque nesses 22 anos como hipnólogo, eu fui mapeando mais de 9 mil mentes e percebi, todas as pessoas que tinham problemas pra prosperar, e é isso que eu ajudo você a prosperar, elas tinham problemas com a infância, entre 6 e 12 anos de idade, com os pais, com os avós, com as pessoas que foram cuidadoras dessas crianças, né? Porque inseriram muitas crenças limitantes. E aí é o seguinte, o que você tá tentando fazer hoje, que tá difícil pra acontecer, sabe o que que é? Nada mais, nada menos que crenças limitantes que colocaram aí na sua mente. Então, a sua mente tá mentindo pra você a todo tempo. Toda vez que você pensa em fazer alguma coisa legal, que vai trazer prosperidade pra você, se você tá bloqueado, bloqueada pra prosperidade, sabe o que vai acontecer? Nada mais, nada menos que a sua mente vai mentir pra você. Ela vai falar, não é pra você, não é pra acontecer, ó, nem tenta. Eu me lembro de uma moça que eu atendi, e que ela foi falar com a tia, ela morava com a tia, trabalhava com a tia, que ela queria ser modelo, e realmente era uma moça muito bonita, modelo, modelo, né? Sabe aquele estilo modelo? Então. E aí, ela foi convidada pra uma agência, e a tia dela, que tinha muitas travas mentais, falou assim, olha, isso não é pra você, nem tente. E essa moça falou, nossa, professor Baitelo, eu tô tentando evoluir, mas a minha tia falou assim, pra eu nem tentar. Porque a tia estava falando com as crenças dela. E quando você fala com as crenças de outras pessoas, você pode absorver essas crenças. Como nem tenta? Por quê? Então, aí se você deixa isso entrar na tua mente, é mais um bloqueio, que aí a sua mente vai mentir pra você. Todas as vezes que você quiser evoluir, prosperar, ganhar dinheiro, ela vai mentir pra você. Por exemplo, nesse livro aqui, que é o meu livro, O Maior Inimigo da Prosperidade Tá Dentro de Você, Troque a Cena da Sua Vida e Comece a Prosperar, eu falo exatamente os mecanismos que a sua mente subconsciente está utilizando pra mentir pra você. Se você quiser adquirir o livro, é um livro digital, tá bom? Eu tenho o físico aqui, mas ele é digital, e vai mais com 13 vídeo-aulas. Tá aqui, tem link nesse vídeo em algum lugar. Então, o que você precisa aprender, e eu ensino nesse livro também, que o grande problema, o grande problema das pessoas é que elas estão sendo enganadas por outras pessoas, não. Elas já foram enganadas entre 6 e 12 anos de idade, com crenças limitantes, limitadoras, que não pode, que tal. Quantos não você ouviu quando você tinha de 6 a 12 anos de idade? Só que agora, você está sendo enganada por essa mente que foi programada lá atrás. Queria saber de você, escreve aqui, qual é o seu bloqueio? O que está acontecendo na sua vida? Você não está conseguindo avançar em que setor? É o setor amoroso, né? Que tem partes da vida. Que eu divido por amoroso, divido por profissional, financeiro e pessoal. Só que o que mais pega aqui é o financeiro, que tem a ver com o profissional. Então, se você não tem um bom emprego, não tem um bom negócio, enfim, empreendedores, por exemplo, atendam muitos empreendedores, e esses empreendedores, eu chego assim, Professor Baitela, eu não estou conseguindo evoluir. O meu negócio é maravilhoso. Aí eu falo, não é o seu negócio que é ruim ou é bom. Todo negócio é bom. O problema é a sua mente que está mentindo para você e você não está conseguindo prosperar. E tem uma coisa, hein? Tem uma coisa. A mente cria uma série de ferramentas, a mente subconsciente, para que você não prospere quando ela está programada para não prosperar. e aí eu gostaria muito de saber o que está acontecendo com você. Você não está conseguindo prosperar? Você não está conseguindo avançar? Você não está conseguindo acelerar? E aí tem muitas situações, tem muitos caminhos. A sua mente fala para você que não é para você. A sua mente fala para você, agora não dá. Eu me lembro que uma moça falou que pedia, uma moça que eu atendi, que pedia algumas coisas quando eu era criança para os pais, e os pais falavam assim, não, não tem problema não, passa sem. Não é para você não, passa sem, ou seja, fica sem. E ela cresceu com isso. Ela falou, professor Baitelo, um dia eu fui atrás de um emprego, me preparei, fez faculdade e tal, com dificuldade e tal, porque a mente vai bloqueando. E quando eu fui fazer entrevista de emprego, eu já fui achando que não ia passar e aquela imagem, sabe? Imagem, aquela minha mãe, meu pai falando, passa sem. E o que é passar sem? Nada mais, nada menos que deixar para lá. tem gente que pede achando que não vai receber. Passa sem. Entende? Então, você tem que começar a reprogramar a sua mente para a sua mente parar de mentir para você. Você que tem que colocar novas verdades na sua mente. Não a sua mente continuar mentindo para você. Para a sua mente, o que ela fala para você é verdade, porque ela aprendeu assim. Mas para você é uma mentira, porque você quer prosperar ou não quer prosperar. Ó, se você quiser começar a reprogramar a sua mente, tem um link aqui, você vai entrar no meu portal. Eu vou te dar uma dica. Tem o meu livro e também tem um curso que eu tenho chamado Hipno Reprogramação. São 30 dias de auto-hipnose para você reprogramar a sua mente para a prosperidade. Tá bom? Hipno Reprogramação. E se você quiser atendimentos, falar comigo, ir para cursos, seminários, também tem o link aqui para você ir lá para o meu portal. Tá bom? Lembre-se de duas coisas. A primeira é que você é a imagem e semelhança de Deus e você tem o direito de prosperar. Direito. Mas só que você precisa cuidar da tua mente, né? Desbloquear a sua mente dessas crenças limitantes. E a segunda coisa, você é sensacional. Troque a cena da sua vida e comece a prosperar. Tchau, tchau! Tchau!